Eu tenho experiência dentro do mato. Eu, quando eu aprendi a caçar, eu não compreava pra ser um caçado, não. E eu matava bicho era de faca pra me defender. Então, eu ia um animal contra outro. Cachorro coava, eu pegava pela mão, matava. Eu sei me defender, pulo drota, eu corro. Então, quando eu corri de cera, até meio dia atrás de um bicho, eu corria. No último sábado, o Babassu foi visto aqui na porta da escola municipal Alto da Boa Vista, em Girassol, povoado de Cocalzinho de Goiás. Ele chegou logo perguntando se o governador estava aqui na base. Logo falaram pra ele que não, mas que o secretário de Segurança Pública poderia estar. Ele, então, ficou humildemente, quietinho aqui na porta, até que ele teve a oportunidade de falar. Falou, olha, eu sou o caçador do vídeo, é, aquele lá de São Miguel da Araguaia, que se disponibilizou a ajudar na caça. Tenho muita experiência, fui criado no meio do mato, aprendi a caçar sem ter uma arma. Aprendi a correr sem ter um tênis. Eu tenho muita experiência. Mas aí ele voltou e postou na internet que não estavam deixando ele entrar, mas que ele queria, sim, trabalhar. O caçador, ele contou nas redes sociais que ele perdeu os pais e, por isso, ele precisou começar a caçar cerca de dois anos depois. Caçando pra sobreviver. Ele disse que não tinha uma arma, ele matava mesmo, era com faca. Ele fala também que ele se arrependeu de tudo isso, há seis meses, quando ele teve o encontro com Deus, mas que, neste momento, ele vê a necessidade de voltar a caçar por duas coisas. Primeiro, porque ele quer ajudar a sociedade. E, segundo, porque ele quer ajudar os filhos que precisam de ajuda financeira pro futuro. Posso ser um batedor, eu vivo dentro do mato, dou conta de seguir o raço dele, dou conta de achar ele. Eu preciso só de um cajou de faro, um a doze, eu acho o caro do seis. A população fica, sim, feliz, né? Porque toda ajuda, neste momento, é bem-vindo. Mas será que o povo tá sabendo dessa história? Será que o povo concorda com esse caçador? Penso eu que isso, sim, facilitaria a busca ao Lázaro, pela experiência que você disse que esse caçador tem, que desde os sete anos ele caça, então faz o maior sentido, sim. Porque eu acho que o que dificultaria aqui é o conhecimento na região, que isso o Lázaro tem, e tem muito. Mas mato é mato, então possa ser que ele deixe algum rastro e facilite o caçador estar na busca dele. Posso ajudar as polícias, eu vou ajudar a somar, não vou atrapalhar. Eu vivo dentro do mato, dentro do mato é minha casa, eu vivo dentro do mato. O senhor acha que um caçador nato, que cresceu no mato, ele pode ajudar nas buscas? Olha, ajudar, tem ajuda. Agora, relaxar esse Lázaro, eu acho que é meio complicado. O senhor acha que ele tá aqui na região ainda? Eu acredito que ele está nesse mato, aqui embaixo, aqui. Como é que o senhor recebeu a notícia de que tem um caçador aí, que não trabalha pras forças policiais, ajudando esses quase 300 homens aí a capturarem o Lázaro? Complicado, né? A situação tá complicada, né? O senhor acha que esse caçador não vai ajudar em nada? Ah, eu vou falar pra você, esse cara aí é meio ninja, né? É complicado, eu espero que pegue, né? Porque o pessoal tá em pânico.